E a primeira dúvida de hoje é do Ivan Neto, ele diz o seguinte Ronaldo, gostaria de saber se no dia do exame prático veicular, usando um carro com duplo comando ao acionar a embreagem do meu lado, eu sou o condutor, o examinado e a embreagem fica travando no tapete do lado do passageiro isso pode me levar a reprovação mesmo sem ter culpa Olha Ivan, situação complicada né, eu entendi bem o que você quis dizer você está ali no carro da autoescola, o carro da autoescola tem duplo comando ele tem pedais do lado do condutor, ele tem pedais do lado do examinador do instrutor também né, quando é em aula então o que acontece, o pedal que está do lado de lá, está agarrando no tapete do camarada lá ele embolou o tapete lá na frente, está agarrando e está te atrapalhando aqui porque são conjugados esses pedais né então no que você pisa aqui, você sente que está agarrando lá e te complica isso pode te reprovar? Foi isso que você perguntou, não foi? Claro que não agora, muitas vezes pode estar acontecendo que quem está do lado de lá nem saber que está atrapalhando que o tapete ele está agarrando, quem vai sentir isso é você então o que você precisa fazer? sentou no carro aqui ó, pisou no pedal da embreagem, sentiu que está agarrando? só para o carro, se você já tiver iniciado o exame fala só, eu acho que o tapete aí do seu lado está agarrando no pedal isso está atrapalhando eu conduzir o veículo aqui inseguro, pode provocar aí acidente o fato de você fazer isso vai te somar ponto positivo com esse examinador que ele vai ver que você foi atencioso, cuidadoso e se preocupando com a segurança e acima de tudo, conseguiu perceber que o problema estava lá do lado dele sendo que ele próprio ainda não tinha percebido então faça isso agora ele te reprovar por isso? com certeza que não porque aí é ele lá atrapalhando você aqui o examinador não pode interferir no exame de modo a prejudicar nem a favorecer o candidato tá bom? Muito boa a sua pergunta aí